Falou aqui nesse ano aqui, entrevista coletiva do técnico da LRH, pode começar isso aqui. Boa noite, o Sainz veio de uma montanha em grupos assim, né? O Sainz foi uma profissão mais empolgada, uma profissão malvada, todas as circunstâncias das instituições, hoje o Sainz perdendo e empata o jogo, mas qual é a avaliação que você faz? A avaliação do gol do jogo pelo empate, ou mais uma avaliação que você deixa desejado no jogo? Não, a avaliação do empate não é boa, a gente veio para buscar a vitória, para se aproximar no posicionamento da tabela da classificação, o empate nos deixa mais distante dessa possibilidade, distancia a pontuação da tabela, mas nós temos mais três jogos para definirmos essa situação de classificação. Mais um jogo que a gente sai atrás, mais um jogo que a gente tenta buscar todas as alternativas táticas de sistema, mudamos os sistemas inicialmente, trocamos no intervalo, para que a gente consiga equilibrar a equipe em defesa e ataque. Eu acho que a gente até, pelo jogo que se mostrou hoje, um jogo com o Society, um jogo de primeira e segunda bola, que a gente teve até os 30, 35 do primeiro tempo, por exemplo, a gente teve a posse, mas era uma posse que construiu pouco, poucas situações, até pelas circunstâncias de dificuldade, um campo muito vivo, um domínio no centro do campo demora um pouquinho mais. A gente foi um pouco lento nessa construção de trás, até por isso a ideia de desfazer dessa linha de três para que a gente pudesse ganhar mais um jogador na parte ofensiva. Eu acho que a gente até conseguiu bola na trave, alguma situação ali no segundo tempo, mas o jogo não era um jogo também para perder a partida. Eles escaparam nessa situação de uma bola de tiro de meta, onde a gente não teve a concentração que teria que ter na parte inicial, para não deixar essa bola se construir. E depois tiveram algumas situações, e já desde o primeiro tempo, de bola parada, que a gente defendeu bem a situação da bola parada hoje, e eles criaram, eles têm essa característica, mas a gente se portou bem e ficamos tristes pelo resultado de não conseguir a vitória. Iago. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre, por favor, sobre essa retinão na construção do jogo quando você estava contra os zagueiros. Eu percebi que, no primeiro tempo, estava cobrando muito o Power Man e o Joaquim para que desse a bola para a frente. E como o Santos Beto estava deixando os zagueiros jogar, os seus rolantes não estavam conseguindo marcar, não estavam conseguindo jogar, não estavam conseguindo construir. É o quanto que isso atrapalhou a sua ideia para esse jogo de hoje, e se a ideia dos Santos com o três zagueiros é uma coisa assim de longo prazo, ou foi mais circunstância para essa partida do momento dos esforços que você teve? Eu vou começar pelo final. Eu fico até com dificuldade de te responder desse longo prazo, porque a ideia inicial que eu tinha quando eu vim para cá, ideia de jogo, ideia de time, ela não se repetiu desde o dia 14 de janeiro. Não porque eu não quis, não porque eu não pensasse essa possibilidade de construção de time. Nós jogamos, se eu não me engano, vocês me corrijam, por favor, 9 jogos em 32 dias, perdendo 4 ou 5 jogadores que eram da espinha dorsal inicial, que a gente tinha uma ideia, uma visualização de ideia de jogo, junto com os jogadores que jogaram, e aos poucos tentando construir esse encaixe de equipe. E aí quando você começa a perder, você vai perder a espinha dorsal, começa a ter que colocar jogadores novos dentro do processo. chegam jogadores agora na parte final do processo com bastante, cada um dentro da sua individualidade física, de ritmo de jogo, de oportunidades. Então, infelizmente, é um time que está tentando se construir dentro de uma competição muito difícil. Que a cada 3 dias tem um jogo e que a gente está tentando solucionar muito mais a parte do agora, do amanhã, do daqui a 3 dias, do que pensarmos para daqui a 20 dias. Porque para pensar a médio e longo prazo, a gente precisa ter todos os jogadores à disposição, todos no mesmo ritmo físico. Então, você está tentando construir uma equipe, tentando encaixar as características para que dê esse equilíbrio à equipe, mas vocês sabem que é muito difícil. Não é o ideal, não foi a nossa ideia inicial. Só que a gente está trabalhando em cima do que tem que fazer agora para os próximos 3 dias. Esse jogo a gente entrou em campo com o Felipe Jonathan, que estava quase há 3 meses, 2 meses e meio sem jogar. Lucas Lima, que estava praticamente há 3 meses sem jogar. E aí você tem que fazer substituições, não pensando só na parte técnica, cara de característica. Você tem que fazer uma substituição pensando que logo em seguida esse jogador vai sair do campo. E você vai ter que preencher esse espaço. E você tem dois jogadores da função expulsos, fora os lesionados. Então, todas essas dificuldades trazem essa oscilação. Trazem, infelizmente. Eu não gostaria que nós estivéssemos nessa oscilação. O trabalho é para que não aconteça a oscilação. Mas a gente está brigando contra os vários problemas que temos, com as dificuldades que temos. Para cada jogo montar uma equipe e desenvolver uma ideia. Isso fica dificulta até para os jogadores. Até para potencializar a característica dos jogadores individualmente. O seu jogo. Então, a dos zagueiros. Eu não tinha o projeto inicial de trabalhar com os 3 zagueiros especificamente. Mas a circunstância nos trouxe para aumentar a bola parada. O que nos ajudou hoje. Tentar fazer uma construção com os alas. Dando amplitude no jogo. Para que a gente pudesse jogar por fora. Abrir da amplitude ao jogo. Porque o jogo por dentro, como você disse. Ele não só se torna um jogo lento. Pelo seu passe. Pela velocidade do seu passe. Mas também pela dificuldade do campo. É outro espaço. Você vê que o adversário que está acostumado a jogar aqui. Ele trabalha muito em primeira e segunda bola. Ele trabalha muito nesse jogo. Por quê? Porque é o jogo que dá para fazer. Nesse carpete aqui. Então, o passe por dentro até saiu algumas vezes no primeiro tempo. Mas pouco. E a gente ficou sem essa velocidade de passe. Para dar amplitude. Para chegar dos lados. Para dar volume. Então, por isso também foi a ideia de trocar. Mas a minha substituição. Ela foi para mudar o sistema. Mas foi pensando que o Felipe não tinha condições de manter o segundo tempo todo. Eu tinha que manter também a competição da bola parada. Então, são várias situações que estão acontecendo com a gente. E que a gente está tentando solucionar a curto prazo. Mas sem pensar muito a médio e longo prazo. Porque a gente precisa ter todos à disposição. E bem. Para que a gente possa construir essa ideia. Com mais tranquilidade. E fazer o encaixe de time. O Felipe. Boa noite. Boa noite. Queria te fazer duas perguntas. Uma, o futebol é muito curioso. O jogador que a torcida mais criticou para chegar hoje. Por uma necessidade física, provavelmente. Porque estava por um tempo parado. Mas você precisou substituir o Lucas Lima. E teve um coro de todos os setores ali. Talvez não sei se você percebeu. Que reclamou de você ter tirado o Lucas Lima. Queria que você falasse sobre o desempenho do Lucas. Se te surpreendeu. Se foi dentro do que você esperava. E sobre o Lucas Bagosa na esquerda. Chamou a atenção mesmo sendo improvisado naquele setor. Foi uma situação momentânea desse jogo. Ou você já tinha trabalhado com ele. Para tentar colocá-lo nesse setor em algum momento. O Lucas, pelo treino que ele fez. Ele apresentou. Ele conseguiu transferir para o jogo. Eu acho que participou do jogo bem. Mas a situação do Lucas já estava programada. Ele não era nem para... Dentro de uma programação normal. Era para fazer 45. Eu que deixei um pouco mais. Ele acaba sendo substituído no momento que ele chuta a bola na trave. Então tem todo esse envolvimento. Eu respeito o torcedor. Mas ali eu estou com muitas informações. Com muitas situações. Muitas que não tem... O Lucas também já tinha perdido um pouco da intensidade. Da possibilidade dessa intensidade. Estava conseguindo controlar a bola. Quanto à situação do Barbosa. Ele é um jogador que a gente está usando em várias funções. É um jogador que tem essa possibilidade. A gente levou o máximo a situação do Felipe e Jonathan. Tanto que eu substituí o Barbosa no primeiro movimento. Pensando justamente nisso. Porque eu teria que em algum momento... Ia acontecer a substituição do Felipe. E eu queria manter um cara de perna esquerda. Que tem uma boa imposição. Que tem uma boa passagem. Mesmo abrindo mão dos três zagueiros. Ele participou de algumas jogadas ali da parte ofensiva. E ele tem essa capacidade de fazer. Não foi por esse motivo que a gente levou o gol. O motivo que a gente levou o gol... É porque na hora da pressão do tiro de meta... Está todo mundo de costas. Um pouquinho de detalhe. Porque se está bem concentrado... Não deixa a saída de bola acontecer da forma que aconteceu. Então, foram movimentos. O Lucas participou bem. Mas já estava dentro da programação. O Lucas saia até antes. Para a gente botar um outro jogador. Com uma capacidade... A gente não pode esquecer que o Lucas está... Há muito tempo sem jogar. E o que fez ele jogar foi o que ele fez no treinamento. Que nos mostrou a capacidade de pelo menos 45, 60. Participar como ele participou. E eu tenho certeza que ele vai melhorar nesse aspecto. Dani, boa noite. Projetar para a gente fazer duas também. A primeira é como se enxerga o Daniel Ruiz nesse time. A utilidade dele. Pela ponta, pelo meio. Vindo de trás. E a segunda é sobre o João Paulo. O João Paulo anda muito nervoso. Declamando muito em todas as jogadas. Outros próprios companheiros. Tive a impressão dele te responder um momento. Mas não que ele te xingou. Mas só uma resposta mesmo. Sei que é normal. João Paulo? Até vou perguntar. Mas não está muito? Toda hora ele clama com tudo o que acontece? Não. Primeiro assim. Com certeza isso não aconteceu. Eu até vou perguntar para ele. Porque eu não vi esse movimento. Nem de ele... Entendeu? Não. Nem tive esse contato. Nem tive esse contato. Ele não teve essa possibilidade. Mas, cara. Claro que a gente tem que controlar as nossas emoções. Controlar o aspecto emocional. Mas a gente está vivendo uma auxiliação. Está vivendo uma cobrança. Está vivendo uma irregularidade. Isso traz também um lado emocional muito forte. E a vontade de ganhar. A vontade de que as coisas deem certo. Acaba sofrendo gol. Também traz um pouco mais de irritação. Mas eu não vejo nada muito fora do normal. Dessa situação do João Paulo, não. E o Daniel? O Daniel já jogou. Eu conversei com ele bastante. Ele já jogou pelos lados. Dos dois lados. Jogou pelo lado direito. Pelo lado esquerdo. Como meia de centro. Ele é um jogador de passe. Ele é um jogador de posse. Ele não é um jogador de força. De potência. De velocidade. De atacar espaço. De infiltrar. Ele é um jogador que vai aparecer. Vai dar posse de bola. Essa é a característica dele. Hoje a gente tem. Lucas Lima. Ivonei. Tem jogadores também nessa função. Então a gente vai usar. Esses jogadores. De acordo com a circunstância. Como eu disse. A próxima daqui a três dias. E claro. Encorpando. Ganhando corpo. Ganhando regularidade. A gente vai visualizando o encaixe. Dessas características na equipe. Mas ele pode ser usado. Tirando a situação do centro avante. Ele pode ser usado nas três funções. Claro. Desculpa. Jogando do lado. Ele não vai ser um ponta. Não vai ser um cara de um para um. Ele não vai ser um cara de atacar espaço. De infiltração. Ele vai ser um cara que vai vir para dentro. Isso. Vai ser um cara. Jogando aberto. E indo para o meio. Para construir. Para tentar achar espaço. E dar posse de bola. Obrigado. Boa noite. Faltam três jogos agora. Portuguesa. Do início do ano. Começa-se a fazer algumas contas. Para a classificação. Faltam três jogos agora. Faltam três jogos agora. Deixar essa possibilidade. Eu não sei o que vai acontecer na próxima rodada com os adversários. Só que aqui a gente não tem nem tempo. E nem deve ficar olhando para o adversário. Nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que procurar melhorar cada jogo. Crescer a cada jogo. E buscar as vitórias. Mas isso vai te dar a possibilidade. De brigar lá na frente. Daqui a três jogos. De classificar ou não. Ou se você não fizer o seu papel. Aí sim você vai ter dificuldade na pontuação. Na tabela. Mas a gente olha para frente. Olha para cima. Olha ainda o percentual baixo. Mas é isso que tem que acreditar. Porque a vitória continua te possibilitando isso. E a gente não sabe o que acontece com os adversários. Então é domingo ir para a Vila. Tenho certeza que o torcedor como apoiou hoje. Vai apoiar a gente na Vila. Nós vamos fazer um grande jogo. E vamos conseguir a vitória. Para continuar dando essa possibilidade de classificação. O Daí. Sobre a questão do Lucas Lima. Até pela forma que ele saiu do Santos. O protagonismo que ele teve na primeira passagem. Natural que agora. Desperte muita atenção e curiosidade. Não só na reprensa dos torcedores. Muita gente apoiou a aplicação. Muita gente pegou o B. Enfim. É um tema que divide opiniões. Existia muita curiosidade pela estreia dele. Você já falou sobre a parte técnica. Mas eu queria que você falasse um pouco. Como você tem visto o Lucas Lima no extra campo. Assim. Nessa parte mais motivacional. Ele chegou pedindo desculpa. Falando sobre o arrependimento que ele teve. Pela forma que ele saiu. Mas como você se sente aí no treinamento. No dia a dia. Hoje aqui. Na hora que acabou o jogo. Vocês ficaram interessados no treinamento. O que você está sentindo ele fora do mundo? Assim. Como eu disse. Ele sabe do que aconteceu. Do erro cometido. Com o torcedor. Do time que. E do torcedor que o levantou. Que deu moral. Claro que ele retribuiu isso dentro de campo. Ele estava disposto. Em primeiro lugar. A pedir desculpa. Em segundo lugar. Fazer o que ele fez hoje no campo. E mais. E melhor. Né. Ele foi um cara que não. Ele está desde o final do campeonato brasileiro. Sem treinar. Não fez pré-temporada. Isso dá quase três meses. Se superou. Na parte física até. Apesar de o jogo. Ser um jogo mais. Mas. Não teve aquela situação de muita velocidade. Foi um jogo de mais. De bola longa. De primeira e segunda bola. Mas ele mostrou isso no treinamento. A possibilidade de a gente escalar ele. Porque ele está com vontade. Ele está com vontade. De fazer o que ele fez no campo. E olha como é engraçado né. Hoje eu fui chamado de burro. Por ter tirado ele. E há duas semanas atrás. Fui chamado de burro. Por ter trazido ele. São coisas do futebol. Que a gente precisa entender. Precisa respeitar. Mas. Na situação de hoje. A situação do jogo. Ele já tinha. A condição física dele. É. Mais. Com mais dificuldade. A substituição. E o Ronei. Também é um meia. Que entrou. Há dois jogos atrás. E foi muito bem. E deu uma resposta muito boa. Então eu estava substituindo um meia. Por outro meia. Com mais capacidade física. Né. E a situação. Da vinda dele. Para cá. Eu disse para ele. Quando eu conversei com ele. Ou seja. Se retratou com o torcedor. Pediu desculpa. Agora as coisas são resolvidas. Dentro de campo. Não adianta. Não vai ser por. Só palavras. A palavra precisava existir. Em primeiro momento. A desculpa precisava existir. Mas o campo agora. É o senhor da razão. Então. Mostra essa tua vontade. Mostra essa tua capacidade. Que tu tem. De ter voltado. Para o Santos. Que as pessoas. Aquilo que estava dividido. Vai vir a favor de você. Hoje eu acho que ele deu o primeiro passo. Claro que ele vai progredir fisicamente. Ele está bem. Ele é respeitado. Dentro do grupo de jogadores. Ele é querido. Dentro do grupo de jogadores. E está afim. De pagar o preço. Está afim. Está com fome. Está com vontade de vencer. Vontade de mostrar. E isso vai fazer com que ele conquisse. Todo o restante. Que ficou em dúvida. Ali na parte inicial. A última pergunta. Na verdade. O Santos tem muito problema. Para vencer fora de casa. Tem muita dificuldade. Será que há pouco tempo. Mas ainda. Não precisa dizer. Qual que é. O que você faz. Esses jogos. Por que o Santos. Não consegue vencer fora de casa. Qual é o problema. O que você enxerga. O que você enxerga. O que você enxerga. É certo. É. É. Assim. Eu. 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 Posso falar mais. Desses. Desses. Jogos. Aqui. É. Tem os dois lados. Da observação. É. A gente. Praticamente. Saiu em todos. Atrás. Do placar. Né. O que gera. Toda essa dificuldade. Emocional. Fortalece. O adversário. Mas muitos deles. Não todos. Acho que só o do Guarani. Que a gente não conseguiu buscar. Acho que todos os outros. A gente conseguiu. Se eu não tenho. Depois vocês. Mas é. Se não for todos. Próximos. Então tem um lado ruim. De sair atrás. Toda vez. Do placar. De gerar essa. Intranquilidade. De gerar essa. Esse desconforto. E aí sim. Quando a gente tem. Tomado o gol. A gente tem. Nos próximos. Cinco. Sete minutos. A gente tem dado. Uma caída. Muito grande. Sabe. São Paulo. Com 16 minutos. O jogo está. Dentro de uma normalidade. Soframos o gol. De bola parada. Os 16. E até os 24. Quando aconteceu. O segundo movimento. Que teve a expulsão. A gente saiu fora da partida. Isso é uma coisa. Que a gente precisa trabalhar. Conversar. Né. Porque. Você não pode. Baixar tanto. A sua concentração. O seu lado emocional. Independente de qualquer coisa. Dentro do jogo. E mesmo levando um gol. E nós estamos mostrando. Uma capacidade de reação. De buscar. Pelo menos um empate. Buscar. O gol. Para não sair com a derrota. empate. Então. Tem essa dicotomia. Entre levar o gol. Baixar muito a guarda. Baixar o lado emocional. E ficar fora do jogo. E depois. Dar uma retomada. E buscar. Um empate. E até. Ter a possibilidade. De ter vencido a partida. São coisas a trabalhar. Nós precisamos melhorar. Nesse sentido. E eu acho que. Isso também vai evoluir. A partir do momento. Que eu conseguir encontrar. Uma equipe. Que ela se encaixe. Em termos de característica. Que ela fortaleça a ideia. Que ela dê equilíbrio. E que a gente. Tenha resultado. Para que tenha. Essa tranquilidade. De seguir em frente. Fazendo ajustes. Futebol. É de fazer ajustes. Mas aqui. A gente está tendo que fazer. Muitos movimentos. E isso também gera. Uma situação. Para o jogador. Individualmente. Não é. Não é a melhor coisa. A se fazer. Mas é o que nós temos agora. E precisamos enfrentar ela. Da melhor maneira possível. Para que a gente possa. Continuar. Brigando pela possibilidade. Da classificação. E a entrevista política.